Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Júnior aqui, bora hoje pra mais um vídeo super simples e complicado. Aqui nesse canal, onde todo mundo já sabe, não é mesmo? Nós vamos ver tudo sobre o mundo da tecnologia. E hoje galera, vamos falar sobre um produto que é uma memória RAM para desktops. Essa que é da marca Apermeter e o modelo é o DDR4. Essa que é uma excelente memória, que tem um custo muito interessante, de uma marca já bem conceituada no mercado chinês, está segmentada para os setups de entrada e tem dissipador de calor em metal, para poder extrair toda a sua performance. E o que nós vamos ver aqui nesse vídeo? Nós vamos ver um overview mostrando todos os seus detalhes de acabamento e materiais de construção, como fica instalada em um PC gamer, testes de performance em uma placa-mãe para processadores, testes Xeon, assim como também todos os testes de temperatura. E por fim, a minha opinião, para saber se vale a pena ou não, comprar essa marca aqui. E galera, esse vídeo aqui, ele não é patrocinado. Eu comprei essas memórias com o meu dinheiro. Então toda e qualquer opinião que eu trazer aqui pra vocês, é única e exclusivamente a minha própria opinião como consumidor. Gostou delas? Pode clicar aqui no primeiro link da descrição, que eu só indico lojas de confiança e claro, sempre o melhor preço. E se ficar com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Que eu respondo 100% das perguntas dos amigos e amigas inscritos aqui no canal. E galera, pra gente já dar início no review, 97% das pessoas que me assistem não são inscritos. Então se você puder curtir o vídeo e se inscrever, isso me ajuda muito a estar sempre aqui trazendo esse tipo de conteúdo de qualidade pra vocês. Beleza? Então é isso daí galera, bora lá pra vinheta e partiu pro vídeo. Bom pessoal, então já estamos com a memória aqui na mão. No meu caso, eu comprei ela juntamente com o kit Xeon, onde veio ela, a placa-mãe, o processador e outros itens. Então não tem a caixinha só dela, tá? Pra mostrar pra vocês. O código dessa memória especificamente é o PC421300CL19. Essa daqui pessoal, que é uma memória RAM do tipo DDR4. Ela é exclusivamente pra placa-mãe com essa conexão. E a sua velocidade máxima é de 2666 MHz. Como nós podemos ver aqui, ela tem latência CL19 e essas duas são especificações muito boas para essa categoria de memória. Quanto maior a frequência e menor a latência, melhor a memória é. Mas normalmente, quando um é alto, a outra parte é pior. Memórias com frequências muito altas possuem latências altas também, o que não seria o ideal. Seria melhor se tivesse altas frequências e baixas latências. Mas normalmente sempre quando um é maior, o outro é menor. Mas aqui ela tá no equilíbrio perfeito. E esse pente, pessoal, ele é de 8 GB de volume. Mas você pode achar em outros volumes no mercado também, ok? Inclusive em outras frequências. Sobre a construção, ela possui um dissipador em metal. A gente pode ver aqui na cor preta, né? Inclusive, ele é muito bonito. Possui um dissipador de metal, deveria ser obrigatório em todas as marcas e modelos de memória RAM. Mas infelizmente, muitas não possuem, né? Então tem alguns vincos aqui em cima, que remete a um pouco de robustez e esportividade. Aqui no Atermiter, ó, se vocês olharem, é tipo de um aço escovado. Ele tem uma ranhura bem interessante. Aqui do lado é igual, né? São várias ranhuras, né? Dá pra gente ver bem aqui nessa imagem, ó. Muito fácil de ver, né? É muito bonito e é bem característico aí de memórias da China. Muitas delas possuem esse acabamento aqui de metal. Aqui na parte traseira, né? Continua sendo de metal. Aqui é totalmente liso. Só tem algumas linhas aqui, né? Pra não ficar uma coisa muito simples. A gente pode perceber que com dissipação de metal, ela fica com uma espessura bem bacana. PCB dela na cor preta. Não é aquele padrãozinho verde. Então assim, esteticamente, ela é muito bonita. E a gente percebe também que muito eficaz, né? Pelos materiais de construção. Vocês tomem cuidado pra nunca encostar os dedos nas conexões douradas. Essas aqui na parte de baixo. Porque isso, além de causar oxidação, por causa do suor dos seus dedos, pode também dar estática e danificar a sua memória. Embora seja raro de acontecer nos dias atuais, mas prevenir é de graça. E pra não ter risco de ela não caber na sua placa-mãe, no seu PC, vamos fazer as medidas dela aqui. Então, ó, de altura, ela tem no máximo 37 milímetros, quase 38. De espessura, ela tem 6.59 milímetros. E de largura, ela possui 135.33 milímetros, ok? Agora, pessoal, vamos ver ela montada em um PC Gamer pra gente ver como que ela ficaria aí no seu setup, beleza? Então, bora lá. Bom, prontinho, pessoal. Temos ela aqui já montada no PC, né? Por enquanto tá desligado, mas eu já vou ligar pra mostrar pra vocês. Então, é muito interessante essa configuração, porque eu tenho um CPU ruler aqui bem grande, que ele não é daquele tipo de torre comum, né? Se ele é na vertical, ele é na horizontal, a fan. Então, facilmente, dependendo do tamanho da memória, poderia esbarrar aqui nele, né? Então, a gente percebe que ela aqui, ó, não esbarra nada. Na verdade, sobra muito espaço ainda, né? Poderia ser quase que o dobro do tamanho que ainda não ia pegar nesse caso aqui. Então, ela tem um tamanho bom, não é pequena demais, e muito menos grande. Então, gostei bastante do tamanho dela. Eu tenho certeza que vai caber com praticamente qualquer setup. Então, se o seu medo é compatibilidade pelo tamanho dela, aqui você não vai ter esse problema. Como ela é preta, ela fica bem discreta, né? Pra quem não gosta de RGB, ou não quer gastar dinheiro em memórias mais caras por conta do RGB, ela é uma excelente opção, porque ela é bonita, tem eficiência, né? E o seu custo é interessantíssimo. Então, esteticamente, eu gostei muito dela. Se a gente observar aqui do lado esquerdo, ó, tem outro pente, né? Nesse setup aqui eu tenho dois pentes de 8 GB cada. Também é preto, ó, fica bem discreto. Aqui a presilha do CPU cooler quase encosta nela. Se fosse muito alta desse lado, talvez não caberia. Ou teria que colocar o CPU cooler nessa posição, né? Mas no caso aqui eu deixei ali mesmo, porque não tá atrapalhando, né? Tá bem perto, se a gente ver ali, ó. Mas não tá pegando. Então, coube da mesma forma. Agora, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os testes e todas as informações dela diretamente no sistema. Pronto, pessoal. Já estamos aqui com o PC ligado agora, né? Fica muito bonito. Ela reflete um pouco o brilho das fãs RGB, por conta de ela ser um preto brilhoso, né? Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês como que aparece aqui no CPU-Z. Então, quando vemos aqui em Memory, então lá o tipo DDR4, né? Dual Channel, porque eu tenho dois pentes, né? Totalizando 16 GB. E aqui a frequência, né? Que a gente faz vezes 2, que vai dar aproximadamente 2.133 MHz, que é o máximo que o processador que eu possuo aqui atinge. Embora ela seja de 2.666, o processador limita, a placa-mãe limita. Então, é importante você saber disso, tá? Quando a gente vê aqui individualmente, ó. Então, aparece aqui, né? 2.66. Aparece também a latência da memória, que eu já passei pra vocês. E a voltagem dela, que é de 1.2 Volt. Quando eu venho aqui no banco 3, ou aqui a outra memória, né? A mesma coisa, né? São exatamente as mesmas informações, porque são dois pentes idênticos que eu possui nessa máquina. Agora, pessoal, eu tô aqui com AIDA64 ligado. Nós vamos aqui em ferramentas e vamos fazer um benchmark de memória. Esse é um teste padrão do AIDA64. E você fazendo na sua casa, você pode comparar com os números apresentados aqui, pra gente ver a diferença de um pro outro. Então, já vou clicar aqui em Start, Bankmark. Então, ele começou a fazer os testes. E aqui também nós podemos ver qual que é a configuração dessa máquina. Eu posto um processador que é um Intel Xeon E5-2640V4. Os dois pentes de memória que eu já falei. Embora não esteja aparecendo aqui, tem uma placa de vídeo, uma RX 580 2048 SP de 8 GB. E uma placa-mãe, uma X99, também da Thermiter. Que, inclusive, tem review aqui no canal dela e da placa de vídeo. E se você curtiu esse CPU Cooler, que ele é muito interessante, que como ele é na horizontal, ele refrigera também a sua placa-mãe. Tem review dele aqui no canal, beleza? Então, o teste já tá concluído. Então, resumidamente, nós temos aqui de leitura e de escrita, pouco mais de 25.000 MB por segundo. A cópia é 24.000 MB. A latência é 83.5 NS. E tem todas as informações aqui dos Cache L1, L2 e L3. Então, se provou ser uma memória de boa performance, né? Logicamente, no nicho em que ela se encontra, não tem aquela performance excepcional e nem é ruim. Pelo preço dela, é excelente. E o teste aqui foi até muito melhor do que eu imaginava. E agora, pessoal, vamos fazer o teste de temperatura, pra gente verificar se a temperatura dela é controlada ou se ela tem problema de aquecimento. Eu vou pegar aqui um termômetro digital de produtos eletrônicos e eu vou colocar bem no dissipador de calor dela, pra gente verificar qual que é a temperatura. Primeiramente, vou fazer os testes em idle. Ou seja, só tá o Windows ligado, não tem nada rodando, ok? Então, essa temperatura que nós vamos aferir agora, como se você ligasse o computador e não fizesse nada. Então, vamos lá. Tocou o laser bem em cima dela. 31 graus. Não passa disso. 30 graus. 29 aqui na parte inferior. Então, ela tá bem fria, né? Exatamente 31 máximo. 32 aqui, consegui pegar. Muito, muito, muito fria em idle. Agora, vamos fazer aqui um teste de estresse, pra gente verificar se tem alguma diferença muito grande. Então, galera, abri aqui o idle 64 de novo. Vim aqui no teste de estabilidade de sistema. Deixei habilitado só Stress System Memory. E prontinho. Já tá fazendo o teste aqui de estresse. Agora, vamos voltar lá e a gente ver se teve alguma diferença. Tô aqui em cima de novo. Aqui continua em 31 graus. 32, 31, 29. Olha, não teve diferença nenhuma. Está muito, muito, muito fria. Com nenhuma diferença aqui nas temperaturas. Tá praticamente a mesma coisa. Deu 32 graus aqui de máxima. Eu vou parar o teste e vou fazer o estresse de tudo. Vamos colocar aqui tudo que tem aqui possibilidade de estressar. Pra gente verificar se dá alguma diferença nas memórias. Já que a temperatura ali se mostrou a mesma. Então, ok. Tá estressando o computador inteiro agora. Vamos voltar aqui pra ele. E vamos lá colocar na memória agora pra ver se teve alguma diferença. Olha, pessoal. Os mesmos 31 graus. 30, 29. Realmente o resultado da dispação de calor e da eficiência energética dela é fantástico. Eu coloquei termômetro mais próximo um pouco. Mas não passa de 32 graus. Quase chega em 33 em alguns momentos. Aqui na parte lateral tô conseguindo pegar uma temperatura um pouco maior. 33, quase 34. Aí pegou 34 ali por um momento. Então é isso daí, pessoal. Se mostrou muito melhor do que eu imaginava. É um dissipador de calor simples. Mas como ela não é uma memória de alta performance. Pelo seu custo e o nicho que ela se encontra. O resultado dela de temperatura se saiu muito melhor do que eu poderia prever. E aí, galera. O que eu poderia dizer se eu recomendo ou não essas memórias pra vocês? Bom, com certeza está super recomendada. Ela tem um custo muito interessante. Uma marca que já é renomeada no mercado internacional. E principalmente pelos importadores aqui no Brasil. Possui especificações excelentes e acima da média para setups de entrada. Para você que sonha com seu primeiro PC gamer e está procurando um kit Xeon. Elas são a escolha perfeita. Até hoje, não tive nenhum problema com memórias dessa marca. Queimando ou dando algum tipo de problema. Das marcas que já importei da China. Ela está entre as melhores. Com certeza absoluta. E sem medo de errar. Beleza, galera? Então é isso daí. Estamos chegando aqui ao final de mais um vídeo. Como sempre, eu gostaria de agradecer a você. A você aí mesmo. E ficou assistindo o vídeo até o final. Muito obrigado por estar prestigiando o meu trabalho. E é uma gratificação imensa ter a sua presença aqui comigo. Beleza? Galera, um grande abraço pra vocês. Até a próxima e falou!